Fala galera, beleza? Veja essa place na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou trazendo pra vocês um Duel vs. Squad. Tá vendo aqui ó, vem aqui pra editar meu bolso. Tá squad, pode viciar, Julio. Aceito pra você mostrar pra galerinha. Aqui ó, vou ensinar. Aqui vai estar automático e aceitar pedido no ok. Você vai desativar tudo. Olha, você vai desativar. Aí você vai ver. Pronto, vai conseguir. Só o Duel vs. Squad, Duel vs. Squad. Qualquer coisa vs. Squad. Foco no câmera. Foco, bora lá. Você mexe muito? Você mexe muito? Você mexe muito? Eu também tenho isso. Eu já acho que vou... Isso é um dia. Partente. Olha, eu não vou. Eu ia ver... Eu tenho duas medalhas de mestre, gente. Bermuda, né? Foi um sonho de ficar na ilha, mas também um bom sonho, meio que. Você sabe, com ela. Sua batalha, seu estilo. Eu não sei onde estamos, mas vamos nos sair daqui, Kelly. Eu prometo. Não sei o que nós estamos, mas vamos nos sair daqui, Kelly. Eu prometo. Agora você me tira a gente para não sair, então você precisa. 탁! E você consegue ver съезжando? Bom! Para! Vamos! Calma! Alpe! Alpe! Algeiro, né? Como é pro-prei! Como é pro-prei, né, meu filho? Tô com... Tô com qual? É uma princesa muito melhor que a... Drag 7 Tá doido? Jogar de march 7 é só peito, né? Então, eu tô jogando... Eu tô com a mãe... Ah, não! Pronto, já achei... Vem aqui... Vigimeu! Tipo raquete livre, né? Tipo raquete livre, né? Tipo raquete livre... É 100 de bicho... Vigimeu! 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 Que foi? Sou eu! Tô com... Tô com a mão... Porra! Mas aí não fui eu não, cara! Não vai não, cara! Eu não gosto de ir com o carro! Acho difícil, sabe? Entrar no carro! Pô, mais uma Mag 7! Aí você tá de sacanagem! É essa Mag 7 que eu tinha pegado... Você tá com quais armas? Eu tô... Eu tô de AUG e... Pelo menos uma Baobau! E MP40! Baobau! Baobau? Você tá com a Baobau? Eu... Como é que é a munição? Me... Tá troca por essa! Com munição aí! Deixa eu ver... Ah, eu troco! Tem aí a Baobau? Toma! Tem o Baobau! Tem o Baobau! Tem o Baobau! Ah, que não é isso! Não tem mais! Não tem mais! Valeu! Nossa, é uma ferida! É uma troca bem trocada! Bem... Bem trocada! Eu também acho que foi uma troca... Não, imagina os sacos que eu vou ficar dando! Pô! Não tem... Uh! Mais KS! Ah, não! Poxa! Isso é... Me devolve a munição disso! Resources here! Você tá com a SKS? Eu tô... Tá bom, meu Deus! Precisava! Nunca joguei BR! Será que eu vou me dar bem com BR? Não! BR no emulador, né? Ah! Porque ali tem... Vamos esperar! É boteco! Vamos esperar o squad! Sem zoeira! É sério! Esperar o squad dele! Olha isso, cara! Eu tô muito rápido! Ninguém me para! O squad está morto! Não! É o Alok e o Joseph! É a Kelly! Nói! Mas esse cara me tirou um da minha! Na verdade está carregando! Me tirou um da minha esse... Esse cara aí! Não gostei não! Ele tá me trachando! Não gostei! O Alok foi horrível de além! Pega essa K que tá aqui! Pega essa K mesmo! Pega essa K mesmo! Pega essa K mesmo! Pega essa K mesmo! Eu tô passando! Ah! Mas ele também fica difícil! Vou dropar! Vou dropar! Isso! 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 Assim fica meio... Tio! Cadê? Ah! Me espera! Me espera! Ele tem um Senhor! Ah! O Senhor! Ele bloqueou! Coitado! Ele vai morrer! Mal ele sabe! Ele me lembrou demais! Perfeito! Trombo de trombo! Eu não vou nem... Nossa Senhora! Deus que lindo! Muito bom dia bom! Tem um dia bom? Eita! O que? O que? Achei! Não vou nem jogar! Isso aqui é Battle Royale? É Battle Royale, Júlio? Júlio? Oi? Isso é Battle Royale? Não, Vitor, é BR, só... Ah, mas só vem pro Té. Vitor, eu também não tô entendendo isso. Não é normal. Ah, mas essa galera sabe por quê? Com certeza no final vai fofinho. Treitas nozuras, gorila... Coringa. Não, gorila, tudo. Claro, aqui tem uma alta pra você. Peraí não. Sabe quem é gorila? Não sei, cara, ele é da arte. Uma falsa espécie. Não, mas sim, esse gorila... Não sei quem é gorila não, Não perdoa, gorila, mas... Eu confundi com outros caras. É assim, ó... Essa é a Laude, não esqueça. Coringa, babi, bradoque, tu sei... Vivi... Não, não sei, é... Vivi, não sei, não sei, não sei... Não sei, me perdoa... Babi, bradoque... Vivi, tu sei... No top 8, cara. É, a gente vai dar burra. Eu pretendia fazer umas 12 kills aqui. Dava, né? A gente vai sair bem peito. Não, não. Ó, não estou vendo o mato andando, tá ligado? Eu preciso de equipamento. O que será? Eu preciso de kit, você tem? Eu tenho, muito... Quanto? Quatro. Escuta! Vem! O cara me matou! Me revive! Só me revive! Ele é o rei! Ele é muito bom, cara! Tentei dar um capa nele! Calma, velho! Cuidado! É ele! Não! Ele tá atrás! Ah, não, velho! Foge! Pega meu loot! Pega meu loot! Pega meu loot! Não pega o carro! Pega meu loot! Eu tenho o kit médico, aí você vai pegar o carro! Dá a volta! Eu tenho grana! Foge! Não, velho! Na moral, esses caras esperam! É, sacanagem mesmo! Mas a gente achou o pro, né? Mas tá! Deixa! Então! Galera! Bora! Ver a nossa patente agora! Escreceu! Escreceu! Eu ganhei só 9! Você deu quanto? Eu ganhei só 9! Caramba! Eu ganhei 36! Eu tenho 4! Eu ganhei também! A única coisa que eu quero agora! É... Eu consegui o que me querem! Vou botar um skin drama! Ou essa também, né? Não! Você tá botando no... Vitor! Vamos ir comer no skin! Como pode, não se dá! Olha aí! Olha aí! De todos os pais que a gente quer! Olha o primeiro cabelo! Olha o primeiro cabelo! Tem mais uma! O primeiro cabelo vai ser... Vou botar um... Vou botar um... Óculos! Não! Pode ser uma máscara? Pode ser essa máscara de filhos, entende? Então bora com aquele óculos do dedo E a maquiagem vai ser do palhaço E a camisa? A camisa vai ser do passe anterior do carro na calça E esse vai ser a calça do sol A calça vai ser do soco Daquele momento do soco E o soco? Não! Do primeiro soco Não é esse Já falei tropinhas Com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, rajada, rajada Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, rajada, rajada E o sapato vai ser do camisa Bota pra cima, bota pro ar Bota pro ar Bota pro ar Ficou bem Bora, bora Ó Ó bora ali Eu vou pegar a maquiagem Eu vou pegar a maquiagem Eu só vou equipar ela Ó, calma aí Deixa eu... Pode ir Vamos A data Vamos 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 A gente pega na mão dos pães Bora arrumar o chavo zerar um game Me peço em que eu deitei nos pães Corre que tu vai deitar bem Será que tá pra aí? Já, já foi só do Versys Quad Dá? Uhum Caramba, que massa E a gente já começa com ela Eu não gosto dessas armas Não, uma lojinha aqui do lado Ah Vamos pra lá Vamos pra lá Eu sou o 3 Putz, eu sou uma pessoa velha ali Vitor Você já tá com o hitbox? Não Achei Da porra Eita, não, não Eita Tá Eles também estavam Dá pra jogar de novo? Dá, dá Eu nunca joguei BRZ Sabe? Galera Agora Pegou ele Esse aqui tá dando azar, hein Júlio Tá não, bora Vamos com a nossa normal Que a gente sempre usa Qual? Qual? Que a gente vai usar aqui Eu sempre usei Sabe? Vou jogar de chão Eu também, ela Mais uma hora A pequena Vitor Vai deitar também Olha esse bote Tentei mais uma Cada um vai pôr de um passo Só faltar um Corre o botão Tá que cê? Pode É Então, vai Quando eu passo Bora Vai Vem no passinho Do boné Vem no passinho Vai Isso Tinha É 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 Aqui, beleza? Aqui, né? Mais de graça, ué? Já que to de inebutinamino, menino. Ah, tá porra. É inebutinamino. Escolheu a bisão. Por isso que você vai tomar uma... Ah, cara. Eu sou bom com a bisão de capa. Mas eu dei muito dano. É só você matar no gelo. Ah, gente. Não, qual foi? Espera se recuperar. Ah, não dá. Ah, não dá. É inebutinamino. Só escolhe o outro aqui. Será que ele tá também, book? Não dá. É, é inebutinamino. Ah, é inebutinamino. É, inebutinamino. É, inebutinamino. Ah, inebutinamino. o e aí eu te ganhar um e aí e aí e aí e é só isso isso esse nome é já loja Xeno 8 e 1. O meu melhor é o cara aqui, meu pau-pau. Que isso, meu? Se for só um peixe também, isso é muito fácil. Vai de Xeno 8. Deixa eu olhar aqui. Taca gelo. Pode sair, que é bom. Você mata um peito também, não é? O molador é muito difícil. Não, não é difícil, né? Eu vou enxergar o molho também. Tá bom. Eu vou enxergar o molho. E aí? Não sei. Não sei. São 10h45 da noite Eu tenho aula amanhã Estou gravando aqui para vocês Então eu mereço o like, beleza? Mereço o like Não, deixa pra mim Deixa eu botar Por favor, deixa eu botar Eita, morre, morre Fura Eita, morre, morre Eita, morre, morre Eita, morre, morre Eita, morre Eita, morre Eu vou Esperando vocês deixarem o like Galera Beleza? Esperar vocês deixarem o like No vídeo Se inscrever no canal Aí eu vou ter certeza Sem mais delongas Falou, galera Fui 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 Fui